Em primeiro lugar, o que eu acho de mais importante para o Piauí são os recursos que a bancada vai colocar para o Hospital da Mulher em Teresina. Essa é uma luta que vem de muitos anos. O vereador Luís Lobão levantou essa bandeira já há alguns anos. Na campanha passada de prefeito, tanto o candidato Kleber Montezuma quanto o doutor Pessoa se comprometeram em fazer o Hospital da Mulher. O doutor Pessoa está ultimando já o projeto e nós vamos então colocar os recursos para fazer esse hospital importante para tratar das doenças que são próprias da mulher. Outra coisa muito importante também que eu como presidente da Comissão de Educação vou fazer, que fiz o ano passado, vou fazer novamente, é colocar recursos na EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, para a gente fazer a ala do Hospital do Câncer dentro do Hospital Universitário. Eu acho que são duas obras emblemáticas, importantíssimas para a saúde dos piauíenses. Além disso, a bancada também se definiu para botar uma emenda para fazer a duplicação da BR-343 de Teresina no sentido de Altos. Nós já estamos completando agora para a de Teresina de Merval Lobão e vamos fazer agora no sentido norte para Altos.